É, eu gostei desse novo visual. A Ilha da Amizade se expandiu. Ótima essa nova sessão chamada Discussão Amigável. Eu gosto da Ilha dos Vampiros Românticos. A Ilha Fashion. Ai, me pinta que eu tô bege. Ilha Boimbens, que seja só uma fase. Isso não importa. Pra mim, são todas bonitas. Aqui, é isso. O novo módulo de controle já está funcionando. Uau!